E aí, agora, espero que vocês estejam me escutando, acho que sim, porque o microfone que está aparecendo, se vocês puderem dar um feedback para eu saber se o pessoal está me escutando, quem já estiver online, quem já estiver assistindo. Bom, então continuando, porque a partir, desde a semana passada, desde agosto, na primeira quinta-feira de agosto, eu estou começando a fazer lives todas as quintas-feiras, às 10h50 da manhã, para discutir um pouco sobre terapia cognitiva. Dura mais ou menos aí uma hora. A ideia é pegar alguns artigos científicos sobre algum assunto e discutir, de preferência se forem artigos científicos sobre um assunto, sobre algum transtorno que envolva uma terapia cognitiva ou de psicologia em geral também. Falar também, às vezes, sobre algumas novidades, coisas nesse sentido. Hoje, a ideia, como foi sugerido na semana passada, na live da semana passada, eu falei sobre a eficácia da terapia cognitiva e comportamental comparado com o uso de medicamentos, principalmente relacionados com a depressão. E aí, hoje, eu vou falar um pouco, como sugestão da live passada, falar sobre a ansiedade social. Então, eu separei alguns artigos para a gente dar uma lida e depois a gente poder discutir isso, ou sobre alguns assuntos, outros assuntos também. Só alguns recados também. Hoje, será o nosso webinário de terapia cognitiva e comportamental e ansiedade, que eu vou falar um pouco sobre como a terapia cognitiva e comportamental enxerga, mais ou menos, a ansiedade de maneira geral, os transtornos da ansiedade e como ela trabalha com a ansiedade, como que ela lida com a ansiedade, para melhorar a ansiedade dos pacientes, dos clientes. É um webinário gratuito. Se você tiver interesse, você pode entrar no link que está até aqui no chat. No nosso chat tem aqui o link que eu coloquei para vocês, para vocês se cadastrarem. Será hoje, às 19 horas. Se você não puder assistir por conta do horário, qualquer coisa assim, não tem problema. Mas, assim, você pode se inscrever, que o vídeo vai ficar lá disponível por algumas semanas, que aí você pode assistir depois. E nesse webinário também eu vou falar um pouco sobre o curso de terapia cognitiva e comportamental e ansiedade, que eu vou estar lançando depois. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Bom, já temos... Ansioso. Ansioso... Bom... Certo. Então, acho que já... Só para... Deixa eu preparar o artigo. Para a gente poder falar. Como eu disse, a ideia é pegar algum artigo relacionado com a fobia social. Ok? Então, eu peguei três artigos aqui, que seria esse... Peguei três artigos em português. Terapia cognitiva e comportamental e fobia social, modelos e técnicas. Esse terapia cognitiva e comportamental da fobia social. E o contribuições da terapia cognitiva e comportamental para o tratamento da fobia social. E aí, vou ler algumas partes de cada um deles e a gente poder discutir sobre isso. Deixa eu só dar uma visualizada aqui. Novamente, de preferência possível, vocês poderem falar se estão me escutando bem. Ainda ninguém falou alguma coisa. Mas se puderem falar se estão me escutando bem, pode ajudar para ver se eu não continuo também falando e às vezes o pessoal nem está escutando. Então, se estiverem escutando, dá um ok ali no chat para eu saber se está tudo certo. Então, vamos começar então. Bom, então assim, a terapia cognitiva e comportamental da fobia social. Nesse artigo aqui, primeiro, o resumo dele, ele coloca que é a fobia social nos transformamentais mais prevalentes na exploração geral. As principais formas de tratamento são a psicoterapia e a farmacoterapia. Opa, não coloquei na imagem. E a farmacoterapia. Esse artigo tem como objetivo realizar uma breve revisão bibliográfica dos mais importantes modelos e técnicas cognitivas e comportamentais da fobia social. Os modelos antigos, modelo de déficit de habilidades sociais, modelo de crenças irracionais, modelo de vulnerabilidade cognitiva e modelos integrativos serão revisados brevemente. Esses artigos também, eu coloquei ali na descrição desse vídeo, tem para vocês poderem acessar. Eu coloquei lá numa pasta no Google Drive que tem lá para vocês poderem baixar, depois para vocês poderem acompanhar e ler o artigo completo, porque hoje eu não vou ler eles completos. Então, ele coloca também que serão apresentadas técnicas de tratamento, como exposição, reestruturação cognitiva, técnicas de relaxamento e treino de habilidades sociais. Estudos de meta-análise sobre eficácia de terapia cognitiva e comportamental no tratamento de fobia social também serão descritos. Então, eu separei aqui algumas coisas que eu acho importante a gente saber sobre a fobia social de uma maneira geral. Ah, ok, que bom que o pessoal está escutando. Então, vamos continuar. Então, aqui ele já começa falando, por exemplo, que a fobia social é considerada um dos transtornos mentais mais prevalentes da população geral. Aí tem os autores. Que o termo fobia social ou transtorno de ansiedade social é usado para ansiedade intensa em situações sociais e de desempenho, que leva ao sofrimento e perdas de oportunidades. Segundo o DSM-IV, a fobia social é caracterizada por um medo acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho. A pessoa teme agir de um modo ou mostrar sintomas de ansiedade que lhes sejam humilhantes e embaraçosos. E a exposição à situação social temida provoca uma resposta de ansiedade intensa, que pode gerar um ataque de pânico. A pessoa geralmente evita essas situações ou a suporta com intenso sofrimento. A fobia social apresenta significativa interferência nas rotinas de trabalho acadêmicas e sociais e o sofrimento acentuado por ter a fobia. O medo social, na grande maioria das vezes, está associado a situações de desempenho, como falar em público, interações sociais do dia a dia, comer uma festa, entrevista de emprego, etc. As pessoas diagnosticadas como fóbicas sociais apresentam uma hipersensibilidade a críticas, mantêm uma avaliação negativa a respeito de si mesmo, sentimentos de inferioridade e apresentam grande dificuldade de serem assertivas. Então, a ansiedade social realmente é isso mesmo. Ela tem essa coisa que o sujeito tem uma dificuldade de lidar com situações sociais, porque ele tem o medo de ser julgado pelas outras pessoas. Ele tem o medo de ser considerado burro, de ser considerado incapaz, de, às vezes, saber, nossa, o que você está falando, você não sabe o que você está falando e tal. E de ser rejeitado por conta disso. Muitas vezes, que nem ele fala aqui na questão de ir em redes sociais, fazer apresentações e tal. Mas muitas vezes tem até em coisas menores, por exemplo, de ligar para as outras pessoas, sabe? Tem dificuldade mesmo de pegar o telefone e ligar, porque ele não sabe como a outra pessoa vai reagir para a ligação, o que ele vai achar, a pessoa vai ligar. Vamos supor, ligar para pedir comida. Por exemplo, para pedir informação, ele tem medo da pessoa pensar, nossa, o que essa pessoa está ligando? Ela não sabe isso, como se ela fosse obrigada a saber. Então, uma das coisas que ela tem também, ela supervaloriza muito as coisas que ela deveria saber, como ela deveria ser, coisas nesse sentido. Ela coloca a barra muito alta e aí ela nunca consegue atingir essa barra. E aí ela se julga por conta disso e acha, acredita que os outros também vão julgar ela por conta disso, coisas nesse sentido. E aí ela evita as situações sociais, só piorando o quadro dela. Outra coisa que acontece também, por conta da... que até ele coloca aqui, né? Do déficit de habilidades sociais, que na realidade, muitas vezes, o sujeito, ele até realmente perde. Porque nesse artigo ele coloca que antigamente pensava que a pessoa com fobia social, ela sofria um déficit de habilidades sociais. E por conta disso, ela acabava desenvolvendo, tendo, então era uma explicação para ela ter a habilidade social. Mas hoje, em algumas teorias, alguns modelos que a gente vê, vê que na verdade é o contrário. A pessoa, ela tem o déficit de... ela tem o transtorno de ansiedade social, né? A fobia social. E por conta desse medo, por conta de ela focar muito nela mesma, essas coisas, isso faz com que ela tenha um déficit, às vezes, de habilidade social. Ali no momento e tal. E aí, com isso, ela acaba agindo de um jeito ruim, digamos assim. Aí o outro pode mesmo acabar julgando ela, aí acaba ela caindo num ciclo, e aí complica tudo. Mas em alguns casos, a pessoa, sim, pode ter um déficit de habilidade social. E como ela vai ter um feedback, digamos, negativo pelo seu comportamento, pode afetar. Então, nessas teorias, os estudos relatam que existe uma alta incidência de déficit de habilidade sociais em pacientes com diagnóstico de fobia social. E que esse fato seria, pelo menos, responsável pela manutenção do quadro fóbico. Então, é isso mesmo, né? Em muitos casos, às vezes, a pessoa pode ter o déficit antes e isso fortalecer e desenvolver o transtorno. Ou ele ter o transtorno e ter problemas de déficit de habilidade sociais. E aí, acabar mantendo, no caso, o transtorno dele. Aí, outra teoria, digamos assim, né? Seria o de Ellis, né? Que fala que as crenças irracionais são o centro dos transtornos neurólicos. As crenças irracionais, para o Ellis, né? Que é da TREC, seria as crenças centrais do BEC. Então, esse autor teorizou que a ansiedade social poderia ser explicada pelas crenças irracionais que a pessoa tem. Por exemplo, a crença de que temos sempre que causar uma boa impressão para sermos aceitos pelas pessoas. Outro tipo de crença irracional é de que temos sempre que ter um desempenho perfeito em determinada situação para mostrarmos o nosso valor como pessoa. Então, é bem isso, né? Como eu disse, a gente aumenta, a pessoa com transtorno de ansiedade social, ela aumenta muito o que ela deveria ser, a pessoa que ela deveria ser, como ela deveria agir, coisas nesse sentido. Ela coloca, digamos, é que eu não estou conseguindo achar a palavra certa, mas ela coloca coisas muito elevadas para ela e aí ela não consegue atingir aquilo. Então, até mesmo o valor como pessoa, a função que ela tem que fazer, coisas nesse sentido. Vou só ver se o pessoal está comentando ok. E aí, outra teoria que aí já vem um pouquinho do Beck, ele coloca que, então, Beck, Emmery e Greenberg teorizaram que existe uma vulnerabilidade cognitiva nos pacientes com fobia social. Ou seja, esses pacientes tendem a interpretar de forma errônea as situações sociais e seu próprio desempenho. Conforme Beck, Emmery e Greenberg, Stop e Clark e outras pessoas, o medo central da fobia social é de ser o foco das atenções, de expor suas fraquezas e, em consequência disso, ter seu desempenho avaliado de forma desfavorável. Então, hoje a gente vê que é meio que uma junção de tudo isso, né? É tanto a questão da habilidade social do indivíduo, é um pouco das crenças de como ele deve ser, de como as pessoas devem interpretar ele, coisas nesse sentido, além das interpretações que ele tem das situações sociais e do seu próprio desempenho. Onde ele acha que ele foi muito pior do que ele realmente foi, ou ele acha que a situação é muito pior do que ela realmente é. Digamos assim. Ainda conforme esses meus autores, o fóbico social apresenta falhas no processamento cognitivo, que tende a distorcer a avaliação de suas experiências interpessoais. Ele também mantém pensamentos patologicamente negativos acerca de si mesmo, suas experiências e seu futuro. Seletivamente procura evidências para reafirmar sua visão negativa, reforçando suas crenças e mantendo os sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos. Os erros sistemáticos do processamento cognitivo levam à manutenção dos pensamentos distorcidos do paciente, apesar das evidências em contrário. Então, a gente observa isso mesmo, né? Que é justamente essas três chaves, assim, depois vocês podem dar uma olhada aqui no artigo inteiro, né? Para vocês terem uma ideia, que é isso mesmo que acontece nas fobias sociais, né? Então, o indivíduo tem essa dificuldade também de processamento da informação, onde o desempenho dele é pior do que realmente foi, e as informações positivas ele descarta, ou acha que, ou coisas assim, muito nada a ver, ou neutras ele interpreta muito pior do que realmente são do outro. Às vezes o outro, por exemplo, fica quieto numa conversa, a outra pessoa fica quieta e acha, ah, a pessoa não está interessada, a pessoa não quer saber, e coisas nesse sentido, né? Isso mesmo, né? De lá, a pessoa se cobra demais, né? Ela tem uma autocrítica, assim, muito bem elevada, né? Aí, nesse mesmo artigo, ele fala um pouco do tratamento da fobia social. Então, atualmente, os pesquisadores e clínicos têm focalizado sua atenção sobre o tratamento com terapia cognitivo-comportamental e a farmacoterapia na fobia social. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina vêm constituindo-se como uma das principais intervenções farmacológicas na fobia social. Em relação à terapia cognitivo-comportamental da fobia social, as principais técnicas que vêm sendo pesquisadas são a exposição, a reestruturação cognitiva, técnicas de relaxamento e treino de habilidades sociais. Então, o que vê é justamente isso, né? Então, a gente vai tratar justamente com medicação, com o psiquiatra, né? No caso, aí o psiquiatra vai buscar medicações para o indivíduo conseguir se sentir um pouco melhor, né? Para ele ter ali uma calma, digamos, mais calma durante o seu dia a dia e poder trabalhar melhor com os seus pensamentos também. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar, então, a reestruturação cognitiva na terapia, que é trabalhar com esses pensamentos exagerados que ele tem, seja pensamentos exagerados de que ele é pior do que ele imagina, ou pensamentos exagerados das informações positivas, até mesmo que ele tenha informações neutras que ele desconsidera ou supervaloriza como de uma maneira negativa, né? A gente faz essa reestruturação cognitiva ao mesmo tempo que a gente trabalha a exposição, né? Os experimentos comportamentais de expor mesmo o indivíduo, né? O cliente naquela situação, né? Então, se ele tem medo de falar em público, por exemplo, a gente pode desenvolver uma hierarquia de situações. Então, tipo, se a pior coisa é fazer uma apresentação na sala de aula, por exemplo, lá para 30 alunos, a gente pode ver isso se é a pior coisa e a gente vai descendo, né? Tipo, ah, fazer uma apresentação para os amigos mais próximos, sei lá, 5 alunos, 5 pessoas e tal. Depois de descer, ah, fazer uma apresentação em casa, para a família. Depois, ah, fazer uma apresentação para a namorada, entendeu? Então, a gente vai pensando, assim, uma escadinha, digamos, de situações onde a gente vai expondo o indivíduo nessas situações. Conforme ele vai... Eu acho que a gente faz um trabalho cognitivo ao mesmo tempo, junto com isso, para ver o que ele acha que vai acontecer, o que realmente aconteceu, como ele acha que ele lidou e coisas nesse sentido. Aonde ele vai, então? E quando ele estiver melhor em cada um desses degraus, digamos assim, quando ele vê que está fazendo isso várias vezes e, tipo, não está sentindo nada ou sentindo uma ansiedade aceitável, digamos assim, a gente passa para o próximo passo e aí vai até ele conseguir. Então, não é uma exposição, assim, de cara, né? Não é uma inundação, né? Que tem lá uma técnica da comportamental, que é inundação, que é, tipo, simplesmente jogar a pessoa lá na pior coisa e pronto. É muito sofrido isso, né? E pode piorar o caso, porque vai ser tão intenso aquilo que a pessoa vai espanar, digamos assim, né? Então, é assim que a gente faz o tratamento, basicamente. E uma coisa... Aí coloco aqui também, na questão do treino de habilidades sociais e da técnica de relaxamento. O treino de habilidade social, né? Com certeza, primeiro a gente precisa observar se a habilidade social, a pessoa tem um déficit por conta do transtorno de ansiedade, então a gente precisa testar isso de alguma maneira, ou se ele já tem um déficit de habilidade social e aí ele precisa ser ensinado, digamos assim. Então, são duas maneiras diferentes de trabalhar e a gente precisa identificar isso inicialmente. Agora, as técnicas de relaxamento é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, antigamente, realmente, a gente trabalhava muito com essa questão do relaxamento e de colocar a pessoa, expor a pessoa nas situações que ela... que ela se sente ansiosa, a gente simplesmente falava aí você vai fazer uma respiração, fazer uma técnica de relaxamento e tal, e pra você aprender a lidar, pra você conseguir passar por aquela situação. Por um lado, a gente pode pensar assim, é melhor, lógico que a pessoa realmente aprenda ali uma técnica de respiração, de relaxamento e tal, pra ela poder enfrentar a situação, do que ela não enfrentar aquela situação, né? Do que ela não fazer isso. Então, é muito melhor, claro. Só que o que a gente vê hoje, que é o tipo, a melhor coisa mesmo, é ela não fazer nada. Ela, basicamente, aprender a aceitar, entra na questão da aceitação. Então, é sentir aquela emoção e deixar ela ir embora sozinha, né? Porque a ansiedade, né, querendo ou não, ela vai embora sozinha, né? O nosso corpo não aguenta ficar com intensa liberação ali dos hormônios e tal, pra ter tudo aquele, aquela coisa, né, aquela força e tal. Então, é uma coisa que ela vai embora sozinha e é isso que às vezes a gente precisa trabalhar. Então, é uma coisa que você tem que... Vendo de cada caso, né? Em alguns casos, pode ser interessante simplesmente trabalhar justamente a questão da aceitação do indivíduo conseguir, mas ele sabendo que às vezes ele tem uma... uma coisa, se ele precisar mesmo, utilizar as técnicas de relaxamento pra ele se acalmar. Então, é uma coisa que, tipo, a mais, digamos assim, que eu acho interessante que em alguns artigos não se falam, às vezes não falaram ainda. Deixa eu ver se eu peguei mais alguma coisa. Aí tem aqui, ainda no mesmo... no mesmo artigo, o status atual da terapia cognitivo-comportamental na fobia social. Então, na área da fobia social, uma série de estudos de meta-análise reportaram uma alta eficácia da terapia cognitivo-comportamental na redução da ansiedade social. Por exemplo, a meta-análise realizada por Fesky e Chambliss se concentrou na comparação de estudos e testaram a terapia cognitivo-comportamental e estudos que testaram somente a exposição no tratamento da fobia social. Então, aqui, ele trabalhou utilizando a terapia cognitivo-comportamental ou estudos que só usaram a exposição, que seriam técnicas só comportamentais, né? Os resultados apontaram que ambas as modalidades de tratamento são eficazes com uma ligeira superioridade da terapia cognitivo-comportamental sobre a técnica de exposição usada isoladamente. Taylor, em seu estudo de meta-análise, comparou com controles na lista de espera, placebo, exposições, reestruturação cognitiva, uma combinação de exposição e reestruturação cognitiva e treinamento de habilidades sociais no tratamento da fobia social. Nos resultados, o autor encontrou que todos os tratamentos, incluindo o placebo, foram superiores aos controles da lista de espera que não estavam recebendo nenhum tratamento. Quando se excluíam os controles na lista de espera, o placebo foi a forma de tratamento que menos trouxe melhoras aos pacientes. A combinação de exposição e reestruturação cognitiva foi o tratamento que trouxe os benefícios mais significativos. Então, isso é basicamente só uma uma demonstração mesmo da eficácia da terapia cognitiva e comportamental para isso. Tem até em algum, nesses outros estudos que eu trouxe também, ele até compara justamente só o uso da reestruturação cognitiva, só da parte cognitiva com só o uso da comportamental e às vezes vê que a cognitiva, comparando essas duas, ela é melhor, ela funciona mais, digamos assim. só que o ideal mesmo para você ter o tratamento completo é os dois, você usar tanto a parte cognitiva como a parte da exposição que ajuda muito porque a parte da exposição ela vai ajudar também na cognitiva porque vai ajudar a trabalhar com os pensamentos desfuncionais que o sujeito tem da situação ou da sua própria capacidade. Então, é uma coisa que é muito importante de se saber. A questão, tipo, porque o efeito placebo foi melhor mas isso é normal em tudo quando a pessoa vai depender do nível da ansiedade da pessoa do nível do transtorno da pessoa e coisas assim mas o importante é saber que os tratamentos é bem melhor claro que o placebo e coisas nesse sentido. Vamos só ver se tem alguma coisa só está comentando alguma coisa ninguém comentou nada ainda sobre isso se vocês quiserem já enviar algumas perguntas algumas coisas podem enviar até aqui se eu vou respondendo e aí esse artigo já foi novamente lembrando que se vocês quiserem acesso ao artigo tem lá na descrição dessa live tem ali um link para uma pasta no Google Drive que tem ali os artigos que eu separei ok aí continuando aqui tem esse segundo artigo que eu separei que é terapia cognitivo comportamental da fobia social ele coloca aqui que o objetivo desse artigo esse artigo revisa aspectos relevantes da fobia social e o estado de tratamento através de terapia cognitivo comportamental em crianças, adolescentes e adultos e o método utilizado a partir de bancos de dados Medline realizou-se uma revisão de literatura publicada a respeito do tratamento da fobia social por meio da terapia cognitivo comportamental nos resultados da revisão da literatura sugere que a fobia social é uma condição prevalente e crônica caracterizada por inibição social e timidez excessiva tanto o diagnóstico como o tratamento desse transtorno é comumente determinado pelo nível de incômodo e pelo prejuízo funcional e é isso mesmo porque pra gente saber se é um problema ou não precisa saber isso se o sofrimento ou prejuízo do indivíduo seja em qualquer área da vida na área familiar de relacionamento afetivo relacionamento com os amigos no profissional no acadêmico e tal a gente precisa saber qual o prejuízo que ele está tendo no sujeito e o sofrimento que ele tem também disso seja o sofrimento pela por sentir isso mesmo ou por estar tendo prejuízos ele vê que ele está faltando na aula às vezes evitando fazer apresentações na faculdade vê que vai atrapalhar e tal então essa é a melhor maneira de a gente saber se é um transtorno que precisa ser trabalhado porque às vezes a pessoa tem um nível baixo onde ela consegue às vezes ir lidando de pouquinho em pouquinho às vezes ela não sente a necessidade mesmo de buscar uma ajuda e aí coloque estudos populacionais com taxas de prevalência ao longo da vida para a fobia social entre 2,5 e 13,3% então é uma coisa até relativamente alta não é tão baixo assim as principais técnicas utilizadas na terapia cognitivo comportamental para toda a fobia social são descritas e simplificadas em um relato de casos então nesse artigo aqui eles têm um relato de casos também que fala um pouquinho mais sobre isso e aí se vocês tiverem interesse novamente esse artigo está ali para vocês baixarem então aí eu separei mais algumas coisinhas só para complementar um pouco do outro é como eu disse que ele coloca aqui da prevalência de 2,5 a 13% dos ambos os tipos que ele coloca a generalizada que seria tipo várias situações sociais e a circunstitiva que seria apenas às vezes uma situação ou poucas situações específicas sociais que ele se incomoda em adultos é mais frequente em mulheres e tem início na adolescência embora muitos adultos relatem sintomas desde a infância em crianças é tão comum no sexo feminino quanto masculino indivíduos com fobia social independentemente da faixa etária tem maior risco de apresentarem outros diagnósticos psiquiátricos como transtorno de ansiedade generalizada depressão fobia específica e dependência de substâncias psicoativas como álcool e tranquilizantes então isso é muito importante saber porque muitas vezes não vai ser tão simples no sentido de ah então eu só vou tratar assim vou pegar ali trabalhar com os pensamentos envolvendo a ansiedade social com as exposições e pronto vai ajudar claro que vai ajudar em parte só que se a gente sempre tem que observar se não existe outro transtorno junto por exemplo se ele tem ansiedade generalizada se ele tem depressão ou uma fobia específica de medos de animais coisas assim ou de avião né e o uso também de substâncias como eu coloco aqui porque precisa trabalhar junto então até por isso que é muito difícil apesar de de muitos estudos e tal mostrarem às vezes a terapia cognitiva é feita em 16 a 24 sessões coisas nesse sentido para trabalhar para melhorar é muito difícil de quantificar até mesmo de chegar para o paciente e falar ah eu vou te atender e vai resolver isso em tantas sessões porque a gente não sabe se existem outros transtornos juntos isso isso vale para qualquer transtorno tá mas aqui no caso falando um pouco da ansiedade social é isso né e aí ele coloca nesse estudo ele coloca também que as abordagens terapêuticas empiricamente testadas e reconhecidas como eficazes para a fobia social são a farmacoterapia e a terapia cognitiva comportamental individual e em grupo então digamos que as abordagens a forma de terapia que são empiricamente testadas né cientificamente comprovadas digamos assim são justamente a farmacoterapia e a terapia cognitiva comportamental seja individual ou em grupo e aqui ele fala um pouquinho mais da do modelo teórico da terapia cognitiva comportamental para fobia social mas como eu já até mesmo expliquei no outro artigo acho que não tem a necessidade de falar mas aí vocês podem depois dar uma olhada né porque ele até fala um pouco mais assim geral né de tudo aquele do outro ele fala um pouquinho aqui por exemplo da questão da esquiva né esquiva e isolamento intensificam atenção autofocada impedem a desconfirmação do caráter ameaçador atribuído ao ambiente nessas relações sociais é isso mesmo né o comportamento que a gente considera que a gente chama de comportamento de segurança mantém ou pior o transtorno que seria o indivíduo justamente evitar situações que ele tem medo e aí só mantém o transtorno porque ele não comprova se ele tem medo de que vão julgar ele de que ele vai travar numa apresentação uma coisa assim se ele não faz a apresentação ele não vai saber nunca vai testar isso ele não vai testar que ele às vezes ele consegue ir melhor do que ele imagina ou de que os outros vão ser compreensivos sei lá ele nunca vai testar isso e aí reforça esse medo dele e mantém ele no transtorno ou às vezes até mesmo piora o transtorno bom nesse artigo é aí só pra terminar então essa parte aí ele fala aqui também da questão da eficácia da terapia cognitivo comportamental ele fala dos diversos estudos que examinam detalhadamente as abordagens e aqui é onde eles falam até que eu comentei da comparação do pessoal que usando só a parte cognitiva ou a parte da só exposição exposição e relaxamento ele compara isso então é bacana se vocês depois terem dar uma olhada e depois eles falam que um caso um caso relato de caso talvez se vocês tiverem interesse podem pode ser interessante pra vocês e aí esse outro primeiro deixa o pessoal tá comentando alguma coisa só finalizar aqui porque se é rápido eu já respondo as perguntas bom contribuições de terapia cognitivo comportamental para o tratamento da fobia social lembrando sempre lembrando novamente que esses três artigos estão ali na descrição para serem baixados ali tem uma vai ter uma pasta no google drive que eles vão poder podem ser baixados esse estudo ele só complementam então ele aumenta um pouco mais isso acho que pegando três estudos ajuda bastante para você compreender sei lá com palavras diferentes como a terapia cognitivo comportamental pode ajudar e como a fobia social ela funciona então ele destaca aqui a psicoterapia farmacologia como as principais formas de intervenção igualmente ressalta-se a psicoterapia de base cognitivo comportamental como uma das abordagens que tem demonstrado grande eficácia no tratamento e supostos serão apresentadas as técnicas de intervenção restrição cognitiva treino de relaxamento treino de habilidades então aqui ele fala novamente sobre a ansiedade social e nesse ele fala um pouquinho também do DSM-5 porque o outro lá ele só estava marcando falando do DSM-4 ele fala um pouco do DSM-5 um pouco do DSM-4 o CID também comparando um pouco dos dois e falando que vai depender mais do que ficar a critério do profissional qual instrumento ele vai utilizar como referência na hora de dar o diagnóstico da fobia social da ansiedade social e aí ele continua então tipo assim é um outro artigo que pode ser interessante pra vocês depois darem uma olhada se vocês trabalham com terapia cognitiva ou até se interessam por isso pra saber tanto da eficácia da terapia cognitiva comportamental como também como trabalhar às vezes você pode te dar alguma ideia de como trabalhar com isso ali no seu consultório ou num grupo que você trabalhe ou em alguma qualquer situação que você trabalhe que tenham pessoas com ansiedade social e isso serve um pouquinho também pra pessoas tímidas porque tímido é um nível um pouquinho menor mas ele pode ajudar também todas as coisas que você está usando com a ansiedade social você pode usar com a pessoa tímida que quer ser um pouco mais extrovertida aqui ele fala um pouco das técnicas novamente e a conclusão que o transtorno de ansiedade social é uma enfermidade que causa bastante comprometimento nas mais diversas áreas esferas da vida social e pessoal em decorrência de sua comorbidade e cronicidade e por ser debilitante sendo um dos transtornos mais prevalentes na população em geral frente a isso é de grande relevância para que o diagnóstico e a intervenção sejam iniciados o mais breve possível a fim de se garantir uma melhora na qualidade de vida e no desempenho nas atividades desenvolvidas também destaca-se a intervenção na teoria cognitivo-comportamental que juntamente com a psicofarmacologia constitui-se como um recurso terapêutico de maior eficiência e evidência empírica dados os impactos já mencionados ao longo desse estudo verifica-se a necessidade de mais pesquisas na área a fim de se obter maior compreensão desse transtorno bem como proporcionar intervenções mais condizentes então como sempre os transtornos sempre precisam de cada vez mais estudo e melhor mas o agora deixa eu só ver o que o pessoal está falando a fobia social tem cura Helena ditana é ela tem a cura que a gente fala sim a pessoa pode melhorar o seu transtorno ela vai aprender a lidar melhor com aquela situação uma coisa que pode acontecer é que se às vezes ela chega no consultório por conta de uma coisa por exemplo uma apresentação na faculdade tipo esse é o problema e a gente trabalha isso e tal melhora só que às vezes não surgiram uma outra não tinha surgido uma outra situação onde ela também tenha uma ansiedade social e aí se ela aprendeu bem na terapia ela vai simplesmente repetir o que ela já aprendeu na outra situação e seguir em frente na vida então aí ela vai estar digamos curada porque ela vai ter já trabalhado com suas crenças agora se for só aquela situação a gente só trabalhou aquele focal mesmo só com os pensamentos e tal não chegamos nas crenças ainda ela pode ainda apresentar de novo em alguma outra situação que nunca foi apresentada para ela na vida dela uma situação muito nova digamos assim então ela tem a cura no sentido se a pessoa conseguir trabalhar com as suas crenças e aí vai dela querer e do terapeuta também porque às vezes a meta dela é ah eu quero apresentar na faculdade ponto então às vezes ela não está disposta necessariamente a trabalhar com as crenças dela ela cumpriu aquela meta ela já para o tratamento já encerra e tal e aí vai do trabalho se ela tiver interesse isso ou não mas sim ela ajuda bastante dá para ter o que a gente poderia dizer uma cura um trabalho um tratamento a pessoa não vai ficar dependente de medicação não vai ter nada disso é só fazer o trabalho correto isso é uma coisa também que muitas pessoas que eu lembrei agora porque essa questão da medicação tem pessoas que podem dizer pensar que ah eu estou curado eu estou melhor e tal só que elas criam uma às vezes dependência psicológica da medicação então do mesmo jeito que eu comentei dos exercícios de respiração de relaxamento que isso pode criar uma certa a pessoa não vê que ela mesma é capaz de lidar que a ansiedade vai embora sozinha ela pode criar uma dependência psicológica da medicação não necessariamente tomando a medicação mas se ela leva a medicação sempre com ela ela fica ai mas a medicação está aqui comigo né normalmente ao prazolã ou rivotril assim a medicação está comigo na bolsa e tal isso é um comportamento de segurança que mantém o transtorno aí ela pode achar que ela está curada que ela melhorou e tal só que não ela não está melhor e não vai sei lá né se ela quiser continuar assim é fazer o que né é problema dela mas o ideal é que faça esse desmame aí também até mesmo porque vai mas ela nem está usando a medicação mas não importa só dela pensar que está ali na bolsa e tal aquilo já causa uma calma para ela e tal ela não aprendeu ainda que ela é capaz de lidar com a situação e isso é muito delicado e a gente precisa fazer então isso é tanto para a questão da medicação da medicação como também como eu disse lá da respiração então a pessoa precisa entender que ela que ela é capaz de lidar com as situações ansiosas que causam ansiedade dela por exemplo também tem muita gente que às vezes faz uso de propofol como é proforfol eu acho e o proponolol bom enfim eu já não lembro bom enfim que usa que é para questão cardíaca que usam antes de fazer apresentações aí eles se sentem melhor se sentem bem e tal eles estão simplesmente só adiando as coisas porque eles não estão aprendendo a lidar ali com a situação em si mostrar para eles que a situação não é tão perigosa como eles imaginam assim também como eles achar que eles não são tão capazes como eles eles são na realidade então nessa questão da cura é um detalhe importante qual a melhor metodologia para trabalhar a fobia social do dependente químico deixa eu até colocar no chat aqui ok qual a melhor metodologia para trabalhar a fobia social do dependente químico a melhor metodologia eu acho que seria trabalhar primeiro a questão da dependência que tem que ver porque como eu disse é igual essa questão da medicação do uso da medicação de levar a medicação com ele ele tal ele pode muitas vezes ele desenvolveu a dependência química muitas vezes por conta da ansiedade social então é uma coisa que você tem que é que vai depender muito de cada caso porque as vezes ele desenvolveu a fobia social por conta da questão química por conta da dependência ou a fobia social fez ele ter uma dependência então é uma coisa que vai depender muito de cada caso de como a pessoa desenvolveu aquilo uma coisa que que eu acho que é interessante trabalhar é justamente isso ver o porquê que ele está usando aquela 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 droga digamos assim e se tem realmente uma relação com a fobia social as vezes ah ele sempre foi muito se achava tímido na época do colegial e tal e aí então começou a usar beber bastante pra se soltar aí começou a usar droga e tal e trabalhar justamente nisso nessas crenças que as vezes ele tem de que tipo ah mas eu preciso que se eu não usar a droga ou se eu não beber por exemplo eu não vou conseguir fazer a apresentação é bem parecido com o da pessoa com a medicação se eu não tomar a medicação X eu não vou conseguir fazer a apresentação então essas crenças da de que ele precisa daquilo pra lidar é muito é o que a gente precisa basicamente trabalhar inicialmente e mostrar pra ele que ele não precisa daquilo aí vai como sempre da relação terapêutica de você ter uma confiança do paciente pra ele conseguir fazer tá disposto a testar as situações sem fazer o uso ali da medicação né ou da da droga e coisas nesse sentido ao mesmo tempo que você vai ter que trabalhar dependendo do caso de como é o uso da droga mesmo né os malefícios da droga e tudo isso né então uma coisa mais ou menos imagino nesse sentido mas é como como coloca né tipo qual a melhor metodologia é complicado porque depende muito de cada sujeito né como eu disse se o que que causou o que e aí você e qual droga também como é se ele já tá usando se ele parou de usar e tá em abstinência ou se ele tá naquela coisa de diminuição de de danos né de então se ele tá fazendo tratamento pra isso específico com numa clínica e tal então vai depender muito é bom dia por favor estou com a minha filha adolescente com sintomas de depressão o que o tratamento melhor para um com psicólogo ou psiquiatra o ideal seria os dois né eliene né tipo o ideal seria os dois tudo depende da intensidade né se você tá realmente bem preocupada se ela está demonstrando alguns pensamentos suicidas já tá um bom tempo ali é no quarto né sem querer sair sem fazer as coisas tal o aconselhava que você leve sim no psiquiatra também porque a medicação pode ajudar muito ela né pra se sentir um pouco melhor e ela vai dar uma uma base a medicação vai dar uma base pra que a terapia cognitiva consiga trabalhar pra não terapia cognitiva ou qualquer outra terapia né que eu tô falando terapia cognitiva mas qualquer outra terapia consiga trabalhar porque ela vai estar um pouco mais disposta mais aberta digamos assim pra deixar as informações novas entrarem e poder refletir um pouco então o ideal é o trabalho com os dois ok agora se for uma coisa leve assim que você não percebe muito leva no 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 psicólogo né e leva no psicólogo e o psicólogo vai avaliar se tem a necessidade de um de um psiquiatra aí ele talvez vai encaminhar algum psiquiatra que ele trabalhe e tal e até mesmo pra ter uma comunicação melhor ou agora se tiver mais mais sério e você às vezes até conhecer alguém você leva no psiquiatra e depois o psiquiatra vai encaminhar também para um um terapeuta se for um psiquiatra decente digamos assim mas a maioria é ok então espero ter respondido pra você qual você prefere para dar o diagnóstico CID ou DSM eu uso o DSM porque o CID assim né na hora de fazer atestados né tipo as referências e tal a gente coloca o CID né na hora de escrever e tal mas como referência onde eu vejo realmente os critérios e tal eu acabo usando o DSM 5 que eu tenho lá o DSM 5 e eu não tenho o CID então tipo o único acesso que eu tenho ao CID é mais o número né o número da deles das doenças dos transtornos só que no DSM já tem o número do CID também né então eu utilizo o DSM o DSM 5 leio lá os critérios e tal utilizo ele para o diagnóstico e aí no número eu acabo utilizando o CID mas é como eu disse mas é aquilo lá vai depender muito de cada um né às vezes de qual facilidade de acesso que você tem e tal é que hoje hoje está muito mas é essa questão dos manuais estão um pouco o pessoal está meio alerta assim porque mudou muita coisa no DSM 4 para o DSM 5 aí tiveram muitas críticas eu não lembro mais agora quais eram as críticas do pessoal do congresso que falava isso e mas tem algumas críticas e tal então tipo estão vendo que vai mudar muita coisa para o DSM 6 e também vai ter tem um outro estão lançando também um outro manual uma outra maneira de enxergar e tal e lançou recentemente se eu não me engano o CID 11 que eu também não tive acesso não cheguei a ver para saber como que ele está mas então isso vai muito de você tem gente que usa até hoje o DSM 4 por exemplo que tem umas coisas diferentes do DSM 5 então o que importa é você ter mais ou menos um diagnóstico para você ter um norte com o que você está trabalhando e trabalhar focar na questão dos sintomas dos pensamentos e do comportamento então aí vai do seu caso do que você mais gosta cheguei agora gosto muito dos seus vídeos bacana Alex obrigado vamos saber que há pessoas que gostam do nosso conteúdo grata por agradecer muito grata que bom então se vocês tiverem mais perguntas para enviarem vocês podem enviar a gente tem que que a ideia aqui ficar um pouco mais uma coisa que eu não falei então assim como fala lá do modelo cognitivo um modelo cognitivo que eu gosto de utilizar para falar um pouco sobre a fobia social o transforme da ansiedade social é esse daqui que é o modelo cognitivo da ansiedade social que é o que eu trabalho então esse modelo cognitivo da ansiedade social ele coloca que há cinco componentes principais no modelo cognitivo da ansiedade social então eles são os processos antecipatórios e suposições sobre si mesmo em um mundo social seria isso seria justamente o indivíduo que antes da situação então antes de uma prova antes da apresentação antes de um evento social tipo com os amigos antes de conversar com um garoto sei lá eles têm os processos antecipatórios que aí ele fica pensando tipo assim ai meu Deus isso vai acontecer mas e se aquilo acontecer mas eu não vou dar conta então antes da situação ao mesmo tempo que ele tem suposições sobre si mesmo e o mundo social então é aquela coisa dele achar que ele sei lá é um merda que ele não vai dar conta que ele é burro que ele é feio que ele é chato sei lá que ele é incapaz ele então ele fica criando suposições sobre possíveis ah eu não vou dar conta não vou conseguir eu vou travar e tal e o mundo social no sentido de vão me julgar vão achar isso de mim vão falar aquilo e tal então existem os processos antecipatórios que aquilo já vai aumentando a ansiedade dele aí quando ele está no evento social ele fica com uma atenção autofocada enquanto constrói uma pressão de si mesmo como objeto social tá atenção autofocada ao invés dele focar fora no externo ele foca mais dentro dele ele foca muito mais nas suas emoções nas suas sensações e aí ele começa a perceber o coração começa a bater mais forte ele começa a gaguejar um pouquinho a tremer e tal só que ele focando nisso focando nas suas sensações e tal às vezes nem é algo muito significativo só que ele focando nisso faz aumentar essas sensações faz aumentar essa ansiedade e isso só piora e ao mesmo tempo que ele constrói uma impressão de si mesmo como objeto social essa questão tipo nossa eles estão vendo isso de mim eles estão pensando isso de mim nesse sentido por exemplo na questão de tremer às vezes ele está tremendo um pouquinho assim tipo fica imperceptível às vezes ninguém vê ninguém percebe mas ele acha não estão vendo eu tremer está todo mundo percebendo que eu estou ansioso coisas nesse sentido depois disso ele tem o que a gente chama de comportamento de segurança aí os comportamentos de segurança envolve como eu disse a questão da medicação por exemplo seja você tomar uma medicação para você conseguir fazer uma apresentação seja você levar a medicação com você mesmo e aqui entra também a questão de você fazer a respiração técnicas de relaxamento por isso que tem que tomar muito cuidado para que essas técnicas não sirvam como um comportamento de segurança porque o sujeito ele precisa entender que a ansiedade passa que é normal que não tem problema nenhum e que ele consegue lidar de uma maneira tranquila claro que é melhor que ele lide com a situação fazendo uma respiração do que por exemplo tomando uma medicação correto então a gente tem que sempre pensar no que é melhor digamos assim ou menos pior então o comportamento de segurança envolve isso e evitação também evitar evitar a situação então evitar fazer a apresentação evitar falar alguma coisa evitar conversar com a pessoa evitar ligar para algum lugar que isso mantenha o problema e aí tem a diminuição das habilidades causadas pela ansiedade aí como eu disse a ansiedade social então ela causa um déficit um déficit nas habilidades sociais aí com esse déficit nas habilidades sociais ele acaba realmente gaguejando acaba realmente falando besteira ou falando coisas nada a ver travando na fala e tal e aí isso realmente causa essa impressão negativa que ele tem medo que os outros tenham dele e aí acaba então reforçando a noção dele de que ele realmente é incapaz e que os outros vão pensar vão julgar ele e tal e aí isso só piora a habilidade social dele né e aí mas como eu disse a gente precisa sempre avaliar ver se as habilidades sociais dele o déficit nas habilidades sociais dele é causado pela ansiedade social ou se ele já tem problemas de déficit de habilidades sociais que a ansiedade só piora né digamos assim aí a gente precisa trabalhar um se você trabalhando na ansiedade já vai melhorar as habilidades sociais dele e outro você precisa treinar novas habilidades sociais mostrar como são as habilidades sociais e assim vai e por último tem o processo pós-evento que é depois do evento o sujeito fica ai meu Deus deveria ter falado tal coisa deveria ter agido de tal maneira ai por que eu fiz isso por que eu fiz aquilo ele fica ali se martirizando fica ruminando com uma ruminação de pensamentos de o que ele deveria ter feito o que ele não deveria ter feito por que ele fez isso coisas nesse sentido e ai só também reforça aquilo e nesse processo pós-evento ele foca só nas coisas negativas ou que as vezes são neutras mas que ele considera negativa como eu disse por exemplo de estar conversando com alguém e a pessoa fica quieta as vezes por um tempo e ele fala ai meu Deus ela está desinteressada ou a pessoa olhar para o lado e falar ai meu Deus ela não gosta mais de mim sei lá não se importa comigo está vendo e tal em vez de focar em coisas positivas as vezes da pessoa chegar e conversar com ele da pessoa rir de alguma coisa que ele falou em vez de focar em coisas positivas ele foca no negativo ou em coisas neutras que ele considera negativo certo então só isso mais que eu queria falar para que ficou aqui que eu não cheguei a falar esse modelo também que eu demonstrei também está lá aqui nas aqui nas descrições para vocês poderem dar uma olhada e as vezes até utilizarem como mod para as vezes apresentar por exemplo para o paciente tipo assim ah isso daqui que você é mais ou menos assim que acontece e tal isso pode ajudar um pouquinho certo então é isso pessoal é isso que eu tinha para falar sobre os o transtorno de ansiedade social né falei de mostrei três artigos falei um pouquinho sobre sobre cada um e tal e respondi algumas perguntas se alguém tiver mais alguma pergunta que a gente tenha um tempinho ainda para para estar conversando então só enviar lembrando também que hoje então a gente tem um webinário gratuito sobre sobre terapia cognitivo comportamental e a e a ansiedade né ansiedade de maneira geral e vocês podem se inscrever tem o link está passando o link aqui embaixo né aqui embaixo que é bit.ly é barra cadastro webinário ansiedade e também no chat tem ali em cima o link também cadastro para vocês clicarem e poderem acessar e se inscrever vai ser hoje às 19 horas é um webinário gratuito que eu vou estar falando um pouco sobre isso da terapia cognitivo comportamental como ela enxerga de maneira geral a ansiedade né e algumas coisas que ela faz para lidar vai ter algumas coisas parecidas né do que eu falei hoje e algumas coisas que eu não falei hoje porque não tem necessariamente ligação com a ansiedade social e se vocês também às vezes ah mas eu não vou ter vou ter tempo não vou conseguir ver as 7 horas de hoje e tal não tem problema que vai ficar lá gravado por umas semanas tá por uma ou duas semanas vai ficar lá gravado mas o importante é que você faça a sua inscrição para depois você ter o link para você poder acessar o vídeo certo então eu acho que é isso não tem mais nenhuma pergunta falar também que me mandaram algumas sugestões como essa live de hoje foi uma sugestão da semana passada de eu de falar sobre a ansiedade social me enviaram outras sugestões para as próximas e eu vou na semana que vem eu vou falar sobre compulsão alimentar vou falar um pouco sobre compulsão alimentar novamente vou ver se eu encontro artigos de preferência em português porque da outra vez foi em inglês se eu não conseguir achar nada eu pego em inglês mesmo mas se eu conseguir achar em português ok artigos que falem sobre compulsão alimentar de preferência com foco da terapia cognitivo comportamental e aí vou discutir um pouco sobre isso e abrir para a discussão para a gente conversar um pouco sobre isso sobre esse assunto ou outros assuntos também se vocês quiserem saber e aí na outra semana se também der certo tive uma sugestão hoje no caso de falar sobre vício de vício em jogos vício em jogos então é uma coisa que também pode interessar vocês na outra semana talvez eu vou discutir sobre isso se eu conseguir também encontrar artigos e coisas que falam que falem sobre isso ok então eu agradeço a presença do pessoal a presença de vocês esse vídeo vai ficar depois que terminar que ele vai ficar disponível no canal para vocês poderem acessar outras pessoas poderem acessar então eu agradeço se você gostou desse vídeo dê um gostei lembre-se de dar um gostei e se você não é inscrito no canal se inscreva no canal também se você não gostou dê um não gostei para eu saber a avaliação do pessoal se o pessoal está gostando se não está gostando o importante é o engajamento simplesmente saber e qualquer coisa você pode mandar nos comentários lembrando também que na quarta-feira quarta-feira passada ontem mesmo eu enviei perguntas pedi para o pessoal me enviar perguntas que serão respondidas no sábado e aí na quarta-feira que vem se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nos vídeos de sábado você pode na quarta-feira que vem eu vou estar enviando lá no nosso Instagram que é arroba terapia cognitiva online e também no nosso no YouTube mesmo através de uma postagem escrita para vocês enviarem nos comentários perguntas dúvidas que eu vou estar respondendo ok então obrigado pela presença espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui no nosso canal com os nossos vídeos quem sabe também na próxima live que eu vou estar fazendo todas as quinta-feiras e se você não se inscreveu ainda se inscreve no nosso webinário de hoje que vai ser hoje às 19 horas ok então obrigado e até mais e aí Obrigado.